Se não é o nosso trabalho, qualquer dúvida, se você quer ajudar, de alguma forma, nos procure e você vai ser muito abençoado. Amém? Amém? Obrigada a você e a todos vocês. Nós estaremos aqui na segunda publicação, o professor Paulo de Marília. Graças e paz a todos. Amém? Obrigado por você ter vindo, que bom que você está aqui e eu tenho certeza que não vai ser em vão você estar aqui. Eu creio que esse tempo que você está investindo na sua família, na sua casa, não é em vão. Só um pouquinho, deixa eu ligar aqui a palestra. Muito bem. Você está no secretário da família, isso é um trabalho com o Ministério Infantil, que decidiu fazer para toda a igreja, é aberto para toda a igreja. E para você estar adquirindo e recebendo informações e conhecimento, até mesmo para você colocar em prática com a família. Porque a família, ela é um projeto de Deus e às vezes é tão esquecida, ela é tão deixada de lado. E hoje nós vemos o resultado disso nos lares, nós vemos o resultado disso na sociedade, que a família está sendo desestruturada, que a família está sendo desestruturada por várias situações, vários problemas, várias crises. E o termo que eu quero usar, foi falado aqui, é você ser o exemplo. Seja o exemplo, esse é o termo que nós vamos estar usando, e eu queria me basear em alguns versículos, para você ver algumas coisas positivas e negativas, quanto o que é ser o exemplo. Mas primeiro, meu Deus nome no capítulo 6, versos de 1 a 9, você pode acompanhar a leitura, que fala assim, Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe dá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus e os seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje me ordenam, estejam em seu coração. Ensine-as, ensine-as, e esse é o verso que eu quero que você preste bem a atenção. Ensine-as com persistência. Em outra versão, fala assim, incuta. Incuta. Você deve incutir na cabeça dos seus filhos. Incutir é introduzir, colocar. Colocar lá dentro da cabeça dele. Ensine com persistência seus filhos. Converse. Converse sobre elas, quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Amalhe-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha só. Deus tinha determinado, não tinha não. Ele determinou uma maneira, uma forma do povo de Israel educar seus filhos. De uma forma prática, incuta. Persista, ensine com persistência, com insistência, o quê? A lei. Qual é a lei? Aqui fala da maior lei. A maior de todas. A que está incluindo todas as outras. O que está relacionado em todas as outras. Amar o Senhor, meu Deus, de todo o seu coração. Com toda a sua alma. Com todo o seu pensamento. Com todas as suas forças. Este é o primeiro e maior momento. Então, isso precisa ser ensinado com insistência. Isso precisa ser incutido na cabeça dos nossos filhos. E isso, amado, é você, pai, é você, mãe, que faz isso. É a família que faz este papel. É os educadores. Os educadores, eu falo. As vezes a gente pensa que escola é um lugar para educar. Não. A tua casa é um lugar de educar. Os professores, eles têm a responsabilidade de trazer conhecimento. De trazer informação. De estimular a pesquisa. De estimular a busca do conhecimento. Não é responsabilidade dele ensinar o que eu fiz. Educação, ensino, é pai e mãe. O que hoje nós estamos vendo e sofrendo são consequências de que pais jogam as crianças para dentro de uma escola e acham que os professores têm responsabilidade de educar, de ensinar. Não. A responsabilidade não é do professor. A responsabilidade é do pai e da mãe é bíblia. Olha lá, ensine com persistência. O povo de Israel O povo não tinha livro O povo não tinha televisão O povo não tinha nada disso E eles tinham que falar Era uma tradição chamada tradição oral Era contar histórias Eles contavam histórias Desde de Adão Desde de Moé Contando histórias Repassando Não deixando a memória se perder E falando De como é servir ao Senhor E isso quem tem que ensinar São os pais Não é o pastor da igreja Não é A equipe do Ministério Infantil Apesar que eles fazem isso Eles ensinam Eles fazem Você pensa que parece que não está entrando Mas está entrando mais do que muita puta A criança está lá A criança está lá Parabéns E o professor Está dando a matéria Está falando Está ali Porque Jesus Morreu A cruz Lá no Senhor Sempre pararam e falaram assim Fulano Quem morreu A cruz É Jesus E continua fazendo O que está acontecendo Parece que não está prestando atenção Está prestando mais atenção Do que aquele Que está olhando Para a pessoa que está falando E está vendo através da pessoa Isso acontece com muito adulto Se te extrai Até mesmo Olhando O próprio palestrante E a criança não precisa disso A criança Ela aprende Muito fácil Às vezes a gente fala assim Olha para mim e tal Às vezes nem precisa disso Ela sabe do que você está falando Ela só está disfarçando Mas aí o que deu No povo de Israel Essa tradição moral Era passada De geração a geração E Eles Colocavam isso Nas roupas Chamadas Filactérias Essa lei Esse trecho aqui Deu que eu chamo De seis De um a nove Era colocado Em pedaços De couro Escrito à mão É um pergaminho Escrito no couro Esse pedaço E eles eram colocados Em bolsinhas E colocados nas roupas Os judeus Até hoje Eles usam isso Aqui Eles usam isso Pinturado aqui Eles usam isso Na roupa Nas casas Dos judeus Existe a mesus A mesus A mesus A mesus A mesus Ele é Um compartimento Que vai Que é colocado Na lateral Da porta Na batente Da porta Do lado direito E dentro Da mesus A que é Esse recipiente Ele tem várias formas Ou ele é quadrado Ou ele é redondinho Não importa A forma dele Dentro dele Está Um pergaminho Escrito A mão Escrito A mão Com esse trecho Aqui Da Bíblia É chamado Bezá E toda a casa Dos judeus Tem isso Mas em casa Tem uma Ele já foi lá em casa Ele viu Está na porta A minha Bezuzá Eu trouxe De Israel Em todo lugar De Israel Você vai Nos portões Nos portões Assim Da cidade Tem uma Bezuzá Nos hotéis Cada quarto Tem uma Bezuzá Está Fixado ali E todos Judeus Sabe E os mais Tradicionais Eles Tocam Tocam a Bezuzá Tocam a boca Tocam a Bezuzá Doar no coração Porque eles Dizem A tua palavra Está na minha boca A tua palavra Está no meu coração Isso é um costume Ah é um ritual É uma religiosidade Pode até ser Mas Eles sabem Eles Aprendem A lei É incutido Isso É incutido É colocado É introducido Na mente Ninguém Arranca Ninguém Arranca Para você Converter O judeu Do cristianismo É a base Do milagre É só Um milagre É o que vai Acontecer Paulo fala Que vai acontecer Lá no livro De comandos No capítulo 11 Que Israel Vai se converter A Jesus Que todo Israel Mas isso vai ser A base De um milagre Sabe por quê? Porque todo Israel É incutido A lei A lei De Moisés Não tem jeito Tem que pensar Para você ter uma ideia Há uma tradição Da mãe Quando ela Fica Grávida Ela Acaicia A barriga Lendo A Torá A Torá É o livro É os cinco primeiros livros Da nossa Bíblia Gênesis Êxodo Dúbilo Levítico Deuteronômio Essa é a Torá É a lei Tanto para nós Quanto para os judeus E a mãe Passa a mão Na barriga E lê A Torá Todos os dias Todos os dias A criança vai ouvindo A Torá Vai ouvindo a lei Na barriga Da mãe Depois que cresce A criança Começa a ouvir A Torá Nas sinagogas Nas festas Depois Quando a criança Aprende a lei Ela Até os doze anos Ela tem que saber De cor De cor As leis Por isso Que o judeu Aos treze anos Faz a festa Chamada Barri Estivar Barri Estivar É uma festa Da maioridade Judia Aos treze anos De idade Os judeus Eles entram Na maioridade Aos treze anos De idade Eles se tornam Filhos da lei Barri Filho Estivar É a lei Mandamentos Então eles se tornam Filhos da lei Tanto o menino Quanto a menina É muito forte A questão De ensino Que isso não é Não é o rabino Que faz Não é o professor Que faz São os pais É responsabilidade É responsabilidade Dos pais Os pais São o exemplo Os pais São o exemplo Não tem como Que eles Não adianta Você falar Eu 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 Acontece Aqui na igreja Tem gente Que fala assim Já na minha frente Fulani Olha o pastor Olha o pastor Olha o pastor Vai ficar bravo Aí eu vi Com a criança Eu falo Eu não vou Ficar bravo Pode fazer O que você quiser Pastor Não é isso Não Você está colocando Seu filho Contra mim Porque você Não está tendo Autoridade De educar O seu filho E você está passando Uma imagem Do seu filho De autoridade Que a autoridade Só está em mim E não em você E daí eu quero O pai Eu quero a mãe Tordinho E tal Toda criança Eu brinco Eu rolo Eu bagunço Ai pastor Ai pastor Está deixando Sofrer ali Pastor não sei o que Estou nem aí A educação Que dá São os pais A educação Quem dá É aos pais Não é o pastor Eu não vou Educar Seu filho Nenhum pastor Da igreja Vai educar Seu filho Nenhum líder Da igreja Vai educar Seu filho Ele vai Estudindo Ele vai Orientá-lo Vai aconselhá-lo Mas educar Que vai educar Você Você vai Você tem que assumir Essa responsabilidade Não é a TV Não é a internet É você Você que tem que Conversar Com seu filho Conversando Conversando Falando É a mesa Tem família Que não tem Esse costume Mas é importante Ter É importante Criar Foi uma mesa Na sua casa Almoce Jante Com eles Quando puderem A mesa Tão gostoso É tão gostoso Sentar a mesa Lá tem o costume Lá Que eles Vêm O memória Ele fala assim Quem vai dar Ele é o administrador Das orações Ele já Quem vai dar Aí eu falo Quem? Aí ele fala Fulano Isso Aí fulano Ora Meu senhor Pai Aí quando chega A visitante Ele fala O visitante Vai dar Porque aqui em casa Quem ora É o visitante Ele é o visitante Ele ora Quando o visitante Não sabe Aí ele ora Ele ora Mas Isso nunca foi Forçado Isso nunca Nunca foi A obrigação Isso é um prazer Isso é um prazer Que a gente tem É um hábito Você vai criando Esse hábito E você vai ensinando Parece que não entra Querido Mas entra Aí eu já cansei De falar Com fulano Não canse Porque boca Não cansa E ouvido Também não cansa Boca É pra falar E ouvido É pra escutar Então Você tem Seus filhos Têm dois Ouvidos Então é pra ele Ouvir mais E você tem Que falar 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 E não parar De falar Insistir De falar Porque se você Não falar Quem vai falar É a sociedade Quem vai falar Do seu filho Da sua filha É a sociedade Quem vai ter Que ensinar A base do pau Às vezes É a polícia É o sistema Quando não há educação Quando não há Exemplo E o exemplo Está em casa Então Não adianta Querido A gente Tentar Ensinar Uma coisa Que a gente Não vive Nós somos O exemplo Eu vou dar Dois exemplos Aqui Dois exemplos Positivos Tinha Os dias 16 anos Quando começou A reinar E 52 anos Reinou Em Jerusalém E era o nome Da sua mãe De Jerusalém De Jerusalém E fez o que era Reto aos olhos Do Senhor Conforme a tudo O que fizera Amazias Seu pai Porque Deus se abuscara A Deus Nos dias De Zacarias Que era Entendido Nas visões De Deus E nos dias Em que Buscou O Senhor Deus O fez Prosperar Amados Se você quer Ter a prosperidade Do seu filho Você tem Que ser um exemplo Um exemplo As coisas De Deus Um exemplo Com Deus Olha um exemplo Aqui O Zias Com 16 anos Ele decidiu Seguir Os passos Do pai Ele fez O que era Reto aos olhos Do Senhor Mas quem Tinha feito Isso antes Seu pai Tinha influência Também de quem Da mãe Quando pai E mãe São bons Aparece Nome Na Bíblia Quando pai E mãe Não são bons Não cita Nome Não se deixa Nome Não Às vezes Não citar Os nomes Tá Mas esse é um exemplo Tem o nome Tem o nome E fez o que era Reto Conforme tudo Quando fez Amazias Seu pai Não adianta Querido Tem gente Que às vezes Não é assim Vai ler a Bíblia Bíblia não é castigo Tomás Bíblia é prazer O que você está fazendo Pai? Não é uma Bíblia O que você está fazendo Pai? O que você está fazendo Mãe? Orando Vai ler a Bíblia Vai ler a Bíblia Ele vai odiar isso É que pra você Isso é castigo Se você fala isso Pra você Isso é castigo Mas se isso é Um hábito É um prazer Ou é Realmente Faz parte Da sua vida Eles vão aprender Normalmente Com exemplo Quando nós fizemos Ano passado 21 dias De jejum E comecei a anunciar A anunciar Na igreja Nós vamos ter 21 dias De jejum Nós vamos tirar Alimentos Assim, assim, assim E tal, tal, tal Passamos pra igreja Preparamos a igreja E começamos Ninguém lá em casa Foi obrigado Mas as crianças Falaram Pai Eu quero fazer E eu fiquei Admirado com isso E Vocês vão Pertar Vamos Eu falei Deixa eles ir Até onde eles puderem Onde eles quiserem E eles foram Até o fim Durante esses 21 dias Eles foram A uma festa Tinha doce Tinha docema Tinha de tudo Invigerante E tal E a gente tinha Tirado as docema Tirado as doces Essas coisas E tal Eles não Comeram Ofereciam pra eles Assim Pode comer É legal E a gente falava Pode comer E eles falavam Não, não quero Pai, eu estou de jejum Eles falavam Nós estamos de jejum Pai Então tá bom Isso aí E eles foram Até o fim Teve gente da igreja Que nem que eu vou Adulto Teve líder da igreja Que pegou Uma paçoquinha Ai Eu me perdi Meu Deus Eu dei uma paçoquinha Comi Ai Tive que acabar O meu jejum Ah não Cara Meus filhos foram Até o fim Tinha o vidão doce Tinha doce Tinha bolo Tinha tudo E eles não comeram E não foi porque Se comer Vocês vão apanhar Lá em casa Não Eles entenderam O que era o jejum Eles entenderam O que era o jejum O que era o mais velho Desde pequeno E ele jejua Então a gente chama Ele para almoçar Vivemos Ah não Ué Por que você vai comer Não vou comer Você está de propósito Estou Tenho propósito Amém Deus abençoe Seu propósito A gente Às vezes fica Até que não está agindo Puxa vida Eu não estou Chejuando Nessa semana E não vi A chejuando Mas ele entendeu Que o jejum É importante Ele entendeu Que a oração É importante Ele entendeu Que a Bíblia É importante Meus filhos Quando a gente fala Vamos à igreja Hoje tem tudo É uma alegria Não é Hoje tem tudo É porque o pai É uma mulher Arrastada Com a igreja Tem que ser um prazer Querido Tem que ser um prazer Nós somos o exemplo Então Olha só Os dias Seguiu o exemplo Do pai Segunda crônica Os 26 De 3 a 5 Outro exemplo Positivo Josias Tinha Josias Oito anos Quando começou A reinário Trinta e um anos Retornou em Jerusalém E fez o que era Reto aos olhos Do Senhor E andou Dos caminhos De Davi Seu pai Sem se desviar Deles Nem para a direita Nem para a esquerda Olha só Segundo Segundo Colônia De 24 E 2 Aqui Na verdade Davi Era avô De Josias Era avô Mas houve uma sequência Uma sequência De exemplos Positivos E ele E ele E ele Seguiu Exemplos Ele Viu Na família Que estava Certo Que era Bom Que era Que era Uma escolha De valor Seguia o exemplo Então Eles Seguiam Os reis Eles Ou eles Seguiam Exemplos Positivos Ou eles Iam Copiar Exemplos Negativos Que é O próximo ponto Exemplos Negativos Muito mais Que meras palavras O que educa É O exemplo Não adianta Só ficar falando Falar Conversar É importante Sim Mas quando você Está praticando Por isso que eu falo Se você manda Seu filho Leia a bíblia Leia você primeiro Se você manda Seu filho Orar Olha você Primeiro Você tem que ser Um exemplo Não adianta Contar uma coisa Se você não é Um exemplo Um exemplo Que educa Os exemplos Negativos Amon Olha só Tinha Amon 22 anos De idade Quando começou A reinar E dois anos Reitou em Jerusalém E era o nome Da sua mãe Mesul Lemete Filho de Arus De Jodibá Jodibá E fez o que era Mal aos olhos Do Senhor Como Fizera Manassés Seu pai Porque andou Vai buscar Vai olhar Segunda reis 21 19 a 22 O filho Vai fazer O que o pai Faz O que a mãe Faz Seu pai Seu pai Faz O filho Vai Seu pai Faz Coisa Errada O filho Vai Seu pai Seu pai Seu pai Alguém 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 Tem que fazer O certo Na casa Seu pai Ali Sabe Mas meu marido Não é crente Pastor Então faça Você o exemplo Seja você o exemplo Porque E olhe Para que ele Não siga o exemplo Do pai Para que ele Não siga o exemplo Do pai Que ainda Não se converteu Que ainda Não usou Mas sim Às vezes Tem Às vezes você Sem sabedoria Não sabe ensinar O seu filho Não sabe explicar Ensine o seu filho A orar Pelo seu esposo Se não é crente Se alguém Na sua família Não é crente Não julgar Não julgar Mas ensine Às vezes o esposo Deve Olha Mas isso não Isso não é certo Isso não é certo Não siga Tem o hábito Tem o vício Às vezes Na bebida Do cigarro Não faça isso Não siga Aquele exemplo Não siga Aquele exemplo Meus filhos Não precisam Ficar Eles sabem Eles olham Eles sabem O que é cerveja Eles sabem Eles veem Mas eles não Juntam as pessoas Porque eles Se dê Eles não Juntaram Mas eles sabem O que é É um hábito Terrível Eles sabem O que vai levar A pessoa As consequências Mas quem Passou isso? Eu Minha esposa Nós passamos Nós contamos Histórias Meus filhos Sabe de história De De É Pai da minha mãe Que morreu Alcoólatra A gente tem Um tio Eles sabem Diz A gente tem Um tio Que é Pertido Ninguém sabe Para onde Ele está Mais Se perdendo Num vício No mal Só na opção Estava na família Estava na família Então a gente Tem que ensinar Tem que ensinar Tem que falar Tem que contar Histórias Do que é ruim Do que é mal Porque daí O amiguinho Lá da escola O colega da escola Ele vai oferecer Isso é inevitável Que ele Isso é inevitável Mas se você Já ensinou Seu filho Ele vai olhar Para quem Vai falar Cara Isso não presta Isso não presta Eu não vou te respeitar Se você Quer gostar Você ouve Isso não presta Isso não Vai te levar Nada Sabe Por que? Porque você Já incutiu Aquilo Na cabeça Da criança Você já Colocou Aquilo Mas quando Você Quando tem Exemplos Negativos Exemplos Exemplos Negativos Muitas Vezes Eles são Seguidos Também Tá Outro Exemplo Negativo Joaquim Tinha Tinha Joaquim 18 anos De idade Quando começou A reinar E reiou Três meses Em Jerusalém E era o nome Da sua mãe Neustan Filha de Eunatã De Jerusalém E fez o que era Mal aos olhos Do Senhor Conforme Tudo Quando fizer O seu Pai Olha só Ele fez Segunda Do pai Ele seguiu Foi um rei Que seguiu Por exemplo Do pai A única coisa Que eu tinha aprendido Era Fazer o que era Mal Por que? Era o que ele Aprendeu O pai Era um rei Mal Que não servia A Deus Que não servia A Deus Que não amava A Deus Que não respeitava A Deus Ele Se tornou um rei Que não Amava A Deus Não servia A Deus Normal Ele Ele Deu continuidade Ele só se reproduziu Há uma reprodução Querido Há uma reprodução Por causa do Exemplo Então se você É Se você Tem hábitos Na sua vida Crie hábitos Bons Estabeleça Hábitos Bons Seus filhos Vão seguir Esse exemplo Seus filhos Vão andar Nesse exemplo Seus filhos Vão caminhar A partir disso Seus filhos Vão obedecer Seus filhos Vão ser pessoas Direitas Sabes Por que? Porque você É o exemplo Agora Se você não é Exemplo Em casa Não adianta Não adianta Você fala assim Ah Você é o exemplo Do pastor Olha lá O filho copia A criança copia O pai A criança copia A mãe Está trabalhando Ali a criança Está mal Copiando É exemplo O pai Mãe É exemplo Ele não vai querer Ele não vai querer Seguir o outro exemplo Sabe por que? Às vezes Crianças Querem ser O que os ídolos são Porque não tem Referencial em casa Não tem Referencial em casa O pai A mãe Precisa ser Os maiores heróis Precisa ser Os maiores heróis Eles vão até Admirar pessoas Vão se inspirar Em pessoas Mas Não vão seguir O exame Dessas pessoas Às vezes Vão gostar Às vezes Vão admirar Mas não vão Está entendendo? Então se tem Muita influência Aí fora Negativa Que a gente Tem que tomar cuidado Ensinar É ser Exemplo Provérbios 22 6 Olha lá Educa a criança Ou ensina a criança O caminho Que deve andar Até quando Envelhecer Não se desviará Dele Ensinar É dar Um exemplo É ser um exemplo Com as atitudes Que você ensina A criança Você ensina eles A andar no caminho Você ensina eles A obedecer Você ensina eles A buscar Que Deus Ensina isso Que foi falado aqui Estudar Deus Dê o seu exemplo Conte a sua história Ainda que você Não foi um bom estudante Fique mentindo Não Eu falei Para o meu filho Esse dia Precisei falar com ele As notas dele Não estavam muito boas Foi com algumas notas Ruins E a reclamação É que ele Conversa demais Conversa muito Fala muito Mas a fruta não cai longe do pé Tá entendendo? Então assim Eu não podia falar Fica quieto Conversa Cara É o máximo A nossa família Nossa Genética Sei lá Psicológica Aumática Tudo A gente fala A gente conversa E Eles também E a professora Aí eu falei Olha Deixa eu falar uma coisa Para você O que eu vivi Eu não vou pedir Uma coisa Que você Não Eu nunca fiz Eu tirei Boas nomes Eu era Oito, nove E dez Gente Eu vou tocar A pita aqui Fala A pita aqui E aí Eu tirava 8, 9, 10, essa é a minha rotina, se você quiser pode buscar meu histórico escolar, sempre foi assim, eu brincava, nós éramos em 3 na sala, nós brincavamos de apostar quem conseguia tirar 10, a gente disputava, era eu, um outro japonês e um... E aí E aí